Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos aqui brincar um pouquinho de Caitlyn Caitlyn sempre foi um campeão que eu gostei de jogar Sempre foi um campeão, eu sempre disse pro pessoal que tá começando a jogar de ADC É um excelente campeão, porque tem uma range muito absurda Você consegue jogar muito safe Então eu sempre recomendei o pessoal começar a jogar de Caitlyn E o meu suporte aqui é o SWAT, tá aqui no TS comigo Na verdade é o cara aí que nos proporcionou esse TS aí Que fazemos essa parceria Então se você tá procurando um TS aí pra estar alugando pra jogar com seus amigos, com seu time Então vai lá no nosso ts.com, os caras tem um preço maneiro Fala aí SWAT E aí galera, tamo junto, se precisar é só falar E tem um Vladimir aí que é o Caslos, não vou falar isso velho Fala Caslos Caslos Fala aí galera, tranquilo O Caslos tá aí com a gente Amigo do SWAT Reza a lenda aí que é quem carrega o SWAT Mas tudo bem, é só um detalhe É só um pequeno detalhe Mas vamos lá, vamos brincar aqui de Caitlyn O SWAT tem a obrigação de me salvar Então eu fico mal posicionado, você me salva, se vira Quero nem saber Deixa comigo, vamos ver O Ethan Keish é muito bom pra isso velho Putz aquela vida É minha primeira coelha, esqueci de falar esse detalhe Ah sim Vamos lá, Caitlyn, Caitlyn Eu sempre gostei muito da Caitlyn Que é pra você aprender a jogar Acho que é o melhor ADC que tem E tamo contra um Kindred Que lindo E tem um... Que legal, tem um Timo suporte É, eu gosto tanto de Timo Ai, essa cegueira Ai, essa cegueira Vamos começar a botar as armadilhas aqui Oh, minha paciência Que eu não tenho com Timo O pessoal me pergunta Por que eu não gosto de jogar de Timo Bem nojento mesmo Oi, oi Oi Tá louco Não me marcou Feito tanto barulho Roubei No Cinge de na Jungle Os caras tão com Cinge de Jungle? Cinge de Jungle Roubei Agora já era O cara não faz a Jungle Caramba Que bicho Escutou Muito Ixi Ixi Ah, é nada Boa 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 Respeita, né? Respeita, né? Eu vou continuar farmando aqui Cuidado, hein Cuidado Não, já Eu tenho poção de cura Eu vou me curar muito rápido Na real Eu não queria pegar Kill não Mas Não, beleza Você falou que ia pegar e tal Tá tranquilo Tô só aqui nos bastidores Pô, mas que cegueira do inferno O range desse negócio Não adianta, o engage é nosso Não tem problema não Daqui a pouco Conforme que a habilidade dele consegue ter um range mais alto do que a minha Minha parte Você tendo que conseguir dar um basic nele, antes dele te dar uma cegueira, esse é o problema É isso que é difícil Continua, só confia Tá tranquilo, tá tranquilo Já era, já era Deu bom, pô Não, deu bom pra caramba Na real ele deu muito bom Sim Confia Vai Ah, ele vai voltar Ele é malandro, é malandro Mas tá difícil O ping meu foi pras porcuias agora Jogar a tarde geralmente não dá certo Compartilhar da internet? Não, nada O ping a tarde geralmente é um terror Procure não ficar muito tempo parado Olha Ele vai fazer full damage Cuidado Vai Boa, Tabaz Vai Ai 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 Pode ser, tá tranquilo Vai 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 Boa Hora da investigação Eu pensei que ele Filha da mãe ia dar pra matar ele Essa era a ideia Mas não deu Olha o tronador ali morrendo Opa Pega o Nasus Pega o Nasus Eu tenho os instrumentos pra isso Boa, boa Jogou bem Tem um Nasus ai né Na sua casa ai? Não, na casa do casa ai Ah, é ó Tá todo mundo Meu Nasus aqui rapaz É tão bravo, tão bravo, tão bravo Que Deve dar um palmo da minha mão o tamanho dele Aqui não tem não Ah, eu não tenho Infelizmente onde eu moro aqui é muita Cassiopeia Infelizmente É o louco Como assim? Fazer o que? Isso ai filho Fazer o que? Infelizmente Aqui é uma área de mata Boa Nível 6 Nível 6 Eu tenho os instrumentos pra isso Ainda não Pra mim Só um pouquinho Bom, seu nível 6 só vai mais por causa do dano né? Sim sim, mas não pega nada Na real, quem tem uma noçãozinha com o tanquente Por exemplo, onde ta o trono ali agora Eu consegui ir ali, ultar e trazer ele pra cá instantaneamente Entendeu? E essa é a baitzinha que da pra fazer Aham Adoro uma boa Cassiopeia Cualha Não vai te ouvir O Cielo Não vai te ouvir Ele tá homem que tá muito tempo parado Vamos encher de armadilha esse negócio aqui Não sei Ele tá homem que tá muito tempo parado Ele tá musocinho Eu que eu tenho que eu tenho que tá muito tempo parado Eu sei que ele tá bolado comigo que eu roubei o doido dele Pô, mas você caleou o cara, pô É, dói Tava de bobeira, tava andando na gamba, apareceu Apareceu Cuidado com essa life aí André Oi? Cuidado com essa vida aí Tem uma ult do time bem ali, um cocôzinho Na verdade um satélite né agora É Agora tem um novo Agora tem um novo Pronto, eu ia Droga, tem um doido que tá dando Mas é uma fraguenta mesmo não Eita Na hora que você quiser engancha Essa é uma boa hora Essa é uma boa hora Aaaaah Pode voltar Ah, fiquei semana Ah não Agora ferrou de vez Aaaaah Essa é a cegueira do time que mata velho Eu dei dois ataques básicos no vazio Hehehe Boa Boa Ui, não fez ele gastar o flash Show Tô maior aí pra morte aí Relaxa Vamo lá no No drag, no drag Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô ganhando no farm ainda Tá bom demais Não, só em farm Você tem mais kill Ele tá negativo Ele tá com duas assistências Tem uma kill na frente Perfeito Sim, sim Agora eu só não sei se eu vou pra Gumi Ou só vou pra coletor de essência Acho melhor Gumi Por causa do critical Sem dúvida Hora da investigação Agora o Lucian é melhor Agora o Lucian é melhor Ir pra... Quanto é mil Sim Eu vou ser sincero Eu sou fã do bom e velho Espada do rei pro Lucian Aquilo do cidades antigas Eu gosto, mas não de primeiro item Falta Torana no meio O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Nossa, esqueci o Mie Da pra gente adiantar aqui Vamos lá Boa, continua Continua Isso que eu tinha que ter dado na cara dele Eu não dei Ia ficar bonito assim Pode adiantar, pode adiantar Bota uma pressãozinha Tô nele Boa Ah, você tá descanagem comigo Quer ver um truque de mágica? Tem gente que tá descendo o bot Hora de ver qual é agora Quem desceu? Eu vi ele descendo aqui Ah Tá aqui Bem ali Olha lá Falei Bom O Kindred já usou o ult, né? Já Alterou a minha Ah Não podia ter errado isso Olha o panta aí Olha o panta aí Olha o panta aí Não é Desceu geral aqui Desceu geral aqui Ah Ah Engolei errado Ah Faz parte Ah 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 Lux descendo Lux descendo Lux descendo Lux descendo Lux descendo Eu nem mana pra te engolir Cuidado Papo estranho não? É né Tem gente que fala coisa pior Tem gente que fala Não tem mana pra te engolir Não tem nada Não tem nada Ah Tecido Tecido Punt Deu muito Deu muito Deu Tecido Panteon Você ainda sai Eu acho que eu consigo, hein? Ou não Não Ou não É É É Deu trocar Não Não sou ainda Na real Vou focar Vou focar mais não Vou ficar totalmente em proteção Essa Seguera do time é muito chata De crer Eu ia fazer uma build mais voltada pra incomodar eles mas eu prefiro proteger que melhor Ah Eu não me dei bem com o tanque quente usando o tanque quente pra engage não Até que pra primeira não tá ruim Eu Fui tentar Eu gosto de suporte com engage e eu fui tentar Usar não deu muito certo não Até que não dá ruim não Mas depende da comp do outro lado, é muito relativo isso Isso ai Comoda bastante Bom Headshot Headshot Bom Headshot Eita ping, não judia não ping Ó que lindo pulo pra Tá mirolha em Mirolha em Pegando uma Eita duro cara O ping ta subindo muito cara A tarde geralmente acontece muito isso Aqui, aqui ó Quer ver um truque de mágica? Cuidado ai Vem comigo, vem comigo TK Vem comigo, confia Pode confiar Boa Tá lá Não dá range, dá ult Chico Ah não deu tempo Vem TK, vem TK, confia Aqui ó Pode Eu vou zonear Eu vou zonear O phantom Ele funciona antes mesmo dele cair no cara Antes mesmo dele o que? Antes mesmo dele o que? O stun do phantom funciona antes mesmo dele cair no cara? Se já ativou sim Se já ativou sim Se já ativou funciona Pelo assim Você cortar a animação do pulo dele né? Não Ele pulou em mim O boneco ficou parado Mas antes dele cair em cima de mim Eu já tava parado Como se o stun fosse stunt É, o stun dele é meio É meio stunt cast Tá ligado? Mas eu tava pervendo isso Aqui ó Só vai Deu bom Pode dizer que deu bom Tô indo Ó o ponto que não bate aí Nossa velho Uma lente da uma absurda Aquela bomba do time Ah não tem Nossa se não fosse aquela bombinha do time Dava muito bom Nossa não matei velho Não matou não Não matei Tá todo mundo aqui velho Tá ficando lindo Deu o tempo Só tomou o inglês desse lasarenda Eu tô acabando Tô chegando já Deu o tempo Deu o tempo Continua assim mesmo Nice Sumiu todo mundo daqui? Pronto Pronto O bom é que o Vladimir é bem balanceado né Nem é roubado Olha lá Nem é Não que isso Valeu falou Todo mundo aí Todo mundo ilunerável Todo mundo ilunerável Que bing Ah não vai dar para pegar Não vai ser? Não, não dá pra me pegar Só mata Manaa... Manaa... Não deu bom, deu bom. Deu ruim não. Boa. Filha da mãe. Só farma. É o que tem pra hoje. É o que tem, né? Vamo lá. Tô com dois caras e tralala aqui na bag. Doido. Na real deu muito bom esse bot, hein? Meu Deus. Os caras vieram em peso, velho. O tempo todo, né? Sim, o tempo inteiro. O tempo todo. Vamo pra Hunan. Né, Swat? Vamo pra Hunan. Hunan é o meta. Quem assistiu os vídeos da stream lá viu que meta. A Jinx de Hunan é, velho. Cara, sabe uma coisa que eu acho muito roupado, velho? Essa skin da Lux. Ela solta as habilidades e você nunca sabe que habilidade que ela tá soltando, velho. É uma habilidade de luz, hein? Sim, faz sentido. Tem torre, tem torre. Não tem que curar, não tem que curar. Ah, quanto engraçado. Tive que usar o Kajin. Ah, minha torre. Não vai dar tempo de segurar, não. Ou dá. Ah, pisei no Goku do Teemo, velho. É. Que desastre isso. Vai indo que eu ultro. Ah, já deu. Já não precisa nem ultar, não. 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 Você tá muito rápido. O cara me marcou de novo. Vem, vem, vem até cá, vem até cá. Lindo. O inimigo foi eliminado. Mais um Red seu aqui. Ô, tadinho dele. Quer ver um grupo de mágica? Nosso. Opa! Eita! Bota um Red aí, Swat. Pode virar. Tá um pouco de chique. Ah. Ah. Chegou um cara lá. Chegou. Chegou uns 5, né? Nice. Só chegou todo mundo. Ai! Caiu na treta. Nossa! Só chegou todo mundo, velho. Ele flechou também. Flechou. Flechou. Flechou e veio, velho. Esses caras não tão afim de fazer fail no vídeo, não, hein. Não. É... Deixa eu ver. O dragão nasceu, galera. Cinco segundos. Sua torre foi destruída. Não, num life steal aqui. Eita, morreu. Hum... Morreu. Não late, filha. Oh, louco. Oh, louco. Se tu tivesse batido, eu tinha matado. Ou pelo menos tentado quase matar. Nossa, olha esse truando. Olha esse truando. Procure não ficar muito tempo parado. 300 de ping pra variar. Quem? Eu. Pegou. Ah, meu ping agora tá em... Agora tá em 30. Esse, esse aí eu já garanto essa kill. Olha, tem um top lá caindo. Vou empurrar aqui. Ah, fui pego lá. E três mortos. Ah, fui pego. Ah... Não pensei que ia dar distância, velho. Puta vida, que caca. Eu tinha certeza que não ia dar distância. Do nada agora, meu ping é 260. Tá melhorando. Quase bom, né? Quase bom. Ficou com inveja do seu. Pois é, rapaz. O pessoal tá gostando de pegar síndrome de TK. É que tem síndrome de killer e tem síndrome de TK. Ping alto é síndrome de TK. Tá caindo é síndrome de killer. Porque toda stream tem um inscrito que chama kill. O nick dele é killer. E ele cai quase toda a partida, tá ligado? Um aliado foi eliminado. Ah, sim. Então aí eu apelidei de síndrome de killer. E eu... Toda stream eu tô com ping alto, então... Hora da investigação. Ó... Panteão encheu todo mundo aí, cara. Eu vi. É que não vamos livrar isso, né? Não. Adoro uma boa caçada. Headshot. Não matei. Ah, e aí eu não... Vê se eu não contava. Tem quantos aí em cima? Tem três. Simples sem life. Pantheon com meia life. E... E carinha do tiro. Mas eu vou levar bot. Vou fazer o que eu mais gosto de fazer. Split push. Salvei o trono até agora. Absurdamente. Quase que eu dou um soladinho aqui no... Opa, tem um Teemo, tem um Teemo, tem um Teemo, tem um Teemo. E na verdade tem Deus e o Mundo aqui atrás de mim. Pisou na Trap. Tem três. Quatro atrás de mim, velho. Só leva aí. Ah, agora voltaram. Deixa eu fazer isso aqui. Antes que o Kindred resolva vir aqui. Falou que você não consegue solar esse Kindred não, cara. Quer? Tá louco. Mas... Na teoria sim, né? Mas... Quer ver um truque de mágica? Com Baile ele não tem life nenhum, cara. Espera aí. Feito de life. Ah, agora eu não vou aguentar aqui não. Não. Era bait. Ah, era bait mesmo. Botar um arch, botar um arch, botar um arch, botar um arch. Não tem como. Não é possível. Tá louco. Nossa, velho. O cara ficou na ult da Lazarenta e... O cara ficou na ult eu batendo e tomei uma só do... 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 do sem vergonha aí. Atimo, seu pilantra. Ah, cara. Ih, vai cair o mid. Caiu. Bom, pelo menos já levamos quase... Não, foi falta do meio. Vamos bater dois no meio. Matou. Matou. Ih, deu ruim. Ixi, aí deu ruim. Nossa, morri pro lobo. Eita, achei um Teemo aqui, velho. Olha só esse Teemo, velho. Tá louco. Opa. Vou levar isso aqui. Tem um TP. Qualquer coisa na corrida, bota uma margem no fundo. Nossa. Boa. Isto, tem outros no meio do mundo aí, velho. Boa. Estou com uma pista quente. Nossa. Fiquei enraizado. Ah, morre aí, vai. Low. Best flash, velho. O cara flashou pra escapar da minha ult. Você já viu isso? Você já viu isso já? Tem dez segundos. Vou mostrar pra mim. Vou mostrar pra mim. Medalha, 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 medalha. Uh, não pegou. Caramba. Vamos pro drag. Eu tenho os instrumentos pra esse trabalho. Pessoal, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém tentar flechar pra escapar da ult da Caitlyn. Fechar a minha sedenta. Ahn... Adoro uma boa caçada. Vai levar esse Baron aí. Aproveitar que tem o inibidor aberto. Um. Boa. Boa. Boa, top. flood. Tô chegando. Vai ficar tudo mal atrás de vocês aí? Beleza. Se não eleva tudo. Ui, ui, ui. Só um panteão aqui. Nossa, outro poder, descascador de cebola. Didiii, Didiii, bom galera é isso aí, deve ter gostado da Keita, Keita é um campeão que eu acho muito bacana mesmo pra poder começar a aprender a jogar de ADC, ok? Então a gente se vê na próxima, fui!